Então, galera, estou de volta para falar do escala de maracujá. Eu simplesmente amo, 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 amo. Eu adorei essa máscara. Eu uso ela para pré-pô. O cheiro dela é maravilhoso. Gente, é um dos meus preferidos da escala. Comprem, porque vocês não vão se arrepender. Olha o tanto que tem. Nossa, até derramei. Olha o tanto que tem, para vocês verem que eu realmente usei. Gente, está acabando. E eu, sinceramente, não sei se eu vou conseguir ficar sem. Porque a minha vontade é de comprar outra. Porque eu acho que eu não vou ficar sem esse produtinho aqui. Comprem que vocês não vão se arrepender. Então, eu usei somente a máscara como pré-pô. Não usei ela na lavagem do cabelo. E o que essa máscara está prometendo. Ela diz que é para crescimento e força. É nutrição e... Oi, gente. Estou aqui de volta para falar dessa máscara que se transformou a minha queridinha da escala. Ela virou a minha queridinha. Eu não sei se eu vou conseguir ficar sem essa máscara. Porque, ó... Para vocês verem o quanto que eu gostei. Ela já está acabando. Não sei se eu vou comprar outra. Porque, na verdade, eu tenho outras máscaras, né? Como eu usava ela só para pré-pô, ela acabou acabando rápido. Mas, pelo tanto que eu gostei, pelo tanto que eu usei. E eu imagino que mesmo se eu usasse ela só para lavar os cabelos, ela acabaria rápido do mesmo jeito. Aí que acabaria mais ainda, né, gente? Mais rápido. Ela é uma máscara que o cheiro... Lembra aquele cheiro de maracujá. Delicioso, gente. Eu simplesmente estou apaixonada por essa máscara. Fazia muito tempo que eu não usava escala. Fazia muito tempo mesmo, assim... Desde quando eu comecei meu cronograma capilar, fazia um bom tempo que eu não usava escala, né? Sempre usei escala, mas... Dava preferência para outras máscaras, né? Agora que eu comecei o cronograma, estou usando todas. Testando e vindo aqui falar para vocês. Meu cabelo está na transição capilar. Aqui já está uns cachos bonitos. Imagina eu que seja muito bonito, né, gente? Não estou conseguindo enxergar. Mas aqui ainda está o liso, que eu pretendo fazer o BC no final desse ano, se Deus quiser. Estamos no começo do ano, né? Então... O que ele promete? Promete crescimento e força. Eu notei que meu cabelo cresceu um pouco, sim. Porque eu comecei a usar no final do ano passado, de 2021. Estamos em 2022. Eu notei que o meu cabelo teve um pouco de crescimento, sim. É uma máscara 100% vegana, então... Parabéns, escala. E é uma máscara que não é testada em animais. Parabéns, escala. Esse creme de tratamento é um creme condicionador 2 em 1. Serve também para pentear, tá, gente? Sempre essas máscaras da escala servem para pentear. É maracujá e óleo de pastado em animais. Parabéns, escala. Esse creme de tratamento é um creme condicionador 2 em 1. Serve também para pentear, tá, gente? Sempre essas máscaras da escala servem para pentear. É maracujá e óleo de patuá. Já falei para vocês. Não possui parabéns, pretolatos, silicones e óleo mineral. E é liberado para coaxe. Para quem não sabe, coaxe... Eu sempre fui muito adepta da técnica coaxe. Como meu cabelo é bastante seco, eu não uso muito shampoo nele. Eu sempre preferi a técnica coaxe, porque dependendo do shampoo, deixa o meu cabelo mais ressecado do que ele já é. Porque ele é um cabelo seco. Então, assim, sempre fiz muito coaxe no meu cabelo. Não com esse creme, mas com outros cremes. E é isso, gente. Eu amei. Tanto pelo cheiro, tanto por ser da escala. Em questão de preço, a escala... Tenho nem o que falar. Eu paguei R$ 6,70 neste creme. Com certeza, vocês conseguem achar... Dependendo do lugar que vocês moram, vocês conseguem achar mais barato ou mais caro. E... Simplesmente é o meu preferido da escala. O meu preferido é a escala de maracujá. Eu amei. Tenho nem muita coisa pra falar, assim... Simplesmente amei. Compram que vocês vão gostar. Meu cabelo tá assim, gente, porque eu tô deixando secar o natural. Porque eu tô passando pela transição, né? Então, nada a ver eu usar secador ou chapinha. O natural está me surpreendendo. Até que eu tô gostando. Às vezes eu me assusto, mas tô gostando. É igual... 0% de origem animal. Não tem origem animal. É vegano mesmo. E... É isso aí. Com... Eu aconselho vocês a comprar, testar. É uma máscara, assim, líquida. Não achei ela muito consistente, não. Eu achei ela bem líquida. Mas... Eu amei porque eu amo creme da escala. Se eu não tivesse outros cremes, né? Com certeza eu usaria como creme de pentear também. Eu achei ela bem líquida. Mas... Eu amei porque eu amo creme da escala. Se eu não tivesse outros cremes, né? Com certeza eu usaria como creme de pentear também. E é isso. Eu usei pra pré-poo. Usem, comprem. Vocês vão gostar. E tchau, galera! Se inscreva no meu canal. É... Eu uso o creme de maracujá da escala pra pré-shampoo. O cheiro dele é maravilhoso. Aí eu passo ele somente nas pontas, antes de lavar os cabelos. Gente, ele deixa o cabelo muito macio. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, compra porque eu amei. Eu simplesmente amei.